Salmo 105 Salmo 105 Salmo 105 Salmo 105 e Arão a quem escolhera. Fizeram entre eles os seus sinais e prodígios na terra de Cã. Mandou as trevas que a escurecessem, e elas não foram rebeldes à sua palavra. Converteu as suas águas em sangue e assim fez morrer os peixes. A sua terra produziu rãs em abundância até nas câmaras dos seus reis. Falou ele e vieram enxames de moscas e piolhos em todo o seu território. Converteu as suas chuvas em saraiva e fogo abrasador na sua terra. Feriu as suas vinhas e os seus figueirais e quebrou as árvores dos seus termos. Falou ele e vieram gafanhotos e pulgão em quantidade inumerável. E comeram toda a erva na sua terra e devoraram o fruto dos seus campos. Feriu também a todos os primogênitos da sua terra, as primícias de todas as suas forças. Mas a eles os fez sair com prata e ouro. E entre as suas tribos não houve um só inferno. O Egito alegrou-se quando eles saíram, porque o seu temor caíra sobre eles. Estendeu uma nuvem por coberta e um fogo para os alumiar de noite. Oraram e ele fez vir codornizes e saciou-os com o pão do céu. Abriu a penha e dela brotaram águas, que correram pelos lugares secos como um rio. Porque se lembrou da sua santa palavra e de Abraão, o seu servo. E tirou dali o seu povo com alegria e os seus escolhidos com regozijo. E deu-lhes as terras das nações e herdaram o trabalho dos povos, para que guardassem os seus preceitos e observassem as suas leis. Louvai ao Senhor. 106 Louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Quem pode referir as obras poderosas do Senhor? Quem anunciará os seus louvores? Bem-aventurados os que observam o direito, o que pratica a justiça em todos os tempos. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua vontade, para com o teu povo. Visita-me com a tua salvação, para que eu veja o bem de teus escolhidos, para que eu me alegre com a alegria do povo, para que me regozije com a tua herança. Nós pecamos como nossos pais, cometemos iniquidade e andamos perversamente. Nossos pais não atentaram para as tuas maravilhas no Egito, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias. Antes foram rebeldes junto ao mar, sim, o Mar Vermelho. Não obstante, Ele os salvou por amor de seu nome, para fazer conhecido o seu poder. Repreendeu o Mar Vermelho e este se secou, e os fez caminhar pelos abismos como pelo deserto. Ele livrou-os da mão daquele que os aborrecia e remiu-os da mão do inimigo. As águas cobriram seus adversários, nenhum só deles ficou. Então creram nas suas palavras e cantaram os seus louvões. Cedo, porém, se esqueceram das suas obras, não esperaram o seu conselho, mas deixaram-se levar da cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. E ele satisfez-lhes o desejo, mas fez definhar a sua alma. E tiveram inveja de Moisés no acampamento e de Arão, o santo do Senhor. Abriu-se a terra e engoliu a Datã e cobriu a gente de Abirão. E lavrou um fogo na sua gente e chama abrazou os ímpios. Fizeram um bezerro em Oreb e adoraram a imagem fundida. E converteram a sua glória na figura de um boi que come erva. E esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que fizera grandes coisas no Egito. Maravilhas na terra de Cã, coisas tremendas no mar vermelho. Pelo que disse que os teria destruído, se Moisés o escolhido, se não pusera perante ele, naquele transe, para desviar a sua indignação, a fim de não os destruir. Também desprezaram a terra prazível. Não creram na sua palavra. Antes murmuraram em suas tendas e não deram ouvidos a vós o Senhor. Pelo que levantou a mão contra eles, afirmando que os faria cair no deserto. Que humilharia também a sua descendência entre as nações e os espalharia pelas terras. Também se juntaram com Baal Peor e comeram os sacrifícios dos mortos. Assim provocaram a ira com as suas nações e a peste arrebentou entre eles. Então se levantou Finéas, que executou o juízo e cessou aquela peste. E isso lhe foi imputado por justiça de geração em geração para sempre. Indignaram-no também junto às águas da contenda, de sorte que sucedeu mal a Moisés por causa deles. Porque irritaram seu espírito, de modo que falou imprudentemente com seus lábios. Não destruíram os povos, como o Senhor lhes dissera. Antes se misturaram com as nações e aprenderam as suas obras, e serviram seus ídolos, que vieram a ser-lhes um laço. Demais disso, sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios. E derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e de suas filhas, que sacrificaram aos ídolos de Canaã. E a terra foi manchada com o sangue. Assim se contaminaram com as suas obras e se corromperam com os seus feitos. Pelo que se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo, de modo que abominou a sua herança, e os entregou nas mãos das nações. E aqueles que os aborreciam se assenhoraram neles. E os inimigos os deprimiram, humilhando-os debaixo das suas mãos. Muitas vezes os livrou. Mas eles provocaram-no com seu conselho e foram abatidos pela sua iniquidade. Contudo, atentou para sua aflição, ouvindo seu clamor. E lembrou-se do seu conserto e compadeceu-se, segundo a multidão das suas misericórdias. Por isso, fez com que deles tivessem misericórdia os que os levaram cativos. Salva-nos, Senhor nosso Deus, e congregue-nos entre as nações, para que louvemos o teu nome santo e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade em eternidade. E todo o povo diga amém. Louvai o Senhor. 107 Louvai o Senhor, porque ele é bom. Porque a sua benignidade é para sempre. Diga-no-lhe os remidos do Senhor, os que remiu da mão do inimigo. E os que congregou das terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Andaram desgarrados pelo deserto, por caminhos solitários. Não acharam cidade para que habitassem. Famintos e sedentos, a sua alma neles desfalecia. E claramente ao Senhor na sua angústia. E clamaram ao Senhor na sua angústia, e ele os livrou das suas necessidades. E os levou por caminho direito para ir à cidade que deviam habitar. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Pois fartou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. Tal como a que se assenta nas trevas e sombra de morte, presa em aflição e em ferro. Como se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo. E eis que lhes abateu o coração com trabalho, tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e ele os livrou das suas necessidades. Tirou-os das trevas e sombra da morte e quebrou as suas prisões. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas maravilhas para com os filhos dos homens. Pois quebrou as portas de bronze e despedaçou os ferrolhos de ferro. Os loucos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, são afligidos. A sua alma aborreceu toda a comida e chegaram até as portas da morte. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e ele os livrou das suas necessidades. E enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas maravilhas para com os filhos dos homens. E ofereceram sacrifícios de louvor, e relatem as suas obras com regozijo. Os que descem ao mar em navios, mercando nas grandes águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas no profundo. Pois ele manda e se levanta ao vento tempestuoso, que eleva as suas ondas. Sobem aos céus, descem aos abismos, e a sua alma se derrete em angústias. Andam e cambaleiam como ébrios, e esvai-se-lhes toda a sua sabedoria. Então clamam ao Senhor na sua tribulação, e ele os livra das suas angústias. Faz cessar a tormenta, e acalmam-se as ondas. Então se alegram com bonança, e ele, assim, os leva ao porto desejado. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Exaltem-no na congregação do povo, e glorifiquem-no na assembleia dos anciãos. Ele converte rios em desertos, nascentes em terra sedenta. A terra frutífera, em terreno salgado, pela maldade dos que nela habitam. Converte o deserto em lagos, e a terra seca em nascentes. E faz habitar ali os famintos, que edificam cidade para sua residência. E semeiam campos, e plantam vinhas, que produzem fruto abundante. E ele os abençoa, de modo que se multiplicam muito, e o seu gado não diminui. Mas outra vez, decrescem e são abatidos pela opressão, aflição e tristeza. Derrama o desprezo sobre os príncipes, e os faz andar desgarrados pelo deserto, onde não há caminho. Mas ele levanta da opressão o necessitado para um alto retiro, e multiplica as famílias como rebanhos. Os retos veem isso e alegram-se, mas todos os ínquios, nicos, fecham a boca. Quem é sábio, observe essas coisas e considere atentamente as benignidades do Senhor. 108. Preparado está o meu coração, ó Deus. Cantarei e salmodearei com toda a minha alma. Despertai, saltério e arpa. Eu despertarei ao romper da alva. Louvar-te entre os povos, Senhor, e a Ti cantarei salmos entre as nações. Porque a Tua benignidade se eleva acima dos céus, e a Tua verdade ultrapassa as mais altas nuvens. Exalta-te sobre os céus, ó Deus, e a Tua glória sobre toda a terra, para que sejam livres os Teus amados. Salva-nos com a Tua destra e ouve-nos. Deus falou no Seu santuário. Eu me regozijarei, repartirei a Siquém e medirei o vale de Sucote. Meu é Galaade, meu é Manassés. Efraim é a força da minha cabeça. Judá, o meu legislador. Moab, a minha bacia de lavar. Sobre Edom lançarei o meu sapato. Sobre a Felicite a jubilarei. Quem me levará à cidade forte? Quem me guiará até Edom? Porventura não serás Tu, ó Deus, que nos rejeitaste? E não sairás, ó Deus, com os nossos exércitos? Dá-nos auxílio para sairmos da angústia, porque vão é o socorro da parte do homem. Em Deus faremos proezas, pois Ele calcará os pés aos nossos inimigos. E não sairás, ó Deus, que nos rejeitaste?